Mendes, primeiro, cara, conta pra gente como é que foi o seu isolamento social, né? O Atlético completando aí quase três semanas de atividades desde o retorno aos treinos. Foram aí mais de dois meses sem atividades na cidade do Galo. Como é que você tirou proveito desse período? Então, isolamento social foi em casa mesmo, com a minha esposa, minha filha. A gente tinha acabado de mudar, coincidiu, né, que a gente tinha acabado de mudar pra um apartamento. E em relação aos exercícios, foi passado pelo Gabriel e a gente tava fazendo com o quentinho em casa. Lógico que o espaço meu lá era reduzido, mas ia pra garagem, dava pra fazer algumas coisinhas lá, mas foi quieto mesmo, ficando com a filha, aproveitando o máximo de tempo possível, né? Que tá ainda sendo assim, CT, casa, casa, CT e tem que passar logo isso aí, né? Já não vejo a hora de poder encontrar minha mãe, meus avós, meus pais de longe. A Bela, esse mês, faz um ano e acho que não vai poder encontrar todo mundo, vai ser que ser por vídeo. Mas é por uma boa causa a gente ficar isolado pra poder se cuidar, né? Mente, você que é cria do Galo, né? Tá com 21 anos, fez boa parte da sua base aqui na cidade do Galo. Como é que você tá vendo esse momento hoje no grupo profissional, trabalhando ao lado de grandes nomes como Vitor, Rafael, Michael, que também é outra cria da base. Como é que é isso pra você neste momento? Então, no começo do ano eu até apresentei na equipe de transição, né? Mas foram só dois dias. Fiz as avaliações físicas na transição e no segundo dia eu já vim pro profissional, a pedido do Chiquinho, né? Que até já saiu. Então, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com os grandes nomes como Vitor, Michael, Rafael aí que chegou agora. Um cara super gente boa, que sempre motiva a gente. E é sensacional poder compartilhar cada dia de treino com esses caras. Felizmente, não tá o grupo todo, né? Os quatro. Mas às vezes quando tá trocando os grupos ali, a gente fica na resenha. Tem nosso grupo no WhatsApp também que a gente troca os dias de treino, como que vão ser. Troca uma resenha lá e é muito legal. Pois é, né? Os grupos divididos ainda em função da pandemia, não tá tendo a possibilidade de treinar os quatro de forma simultânea. Mas eu queria que você falasse desse trabalho do Rogério Maia, né? Um novo preparador de goleiros que chegou e que já tá aí há três semanas com vocês. O que você tá achando desse trabalho? Tá te ajudando bastante naquilo que você considera necessário pra evoluir ainda? Então, é um cara sensacional, um cara que trabalha aí com a seleção brasileira tem muito tempo, né? Com grandes nomes, o Alisson, o Ederson, entre outros. E é um cara que veio pra somar. Ele trabalha muito as partes deficiências dos goleiros, né? O que a gente tá mais precisando. E o Rafa falou uma frase na entrevista passada que se o goleiro estiver bem fisicamente, tecnicamente, mas não estiver bem mentalmente, atrapalha pelo fato da tomada de decisão. Pra gente tá numa zona de risco e qualquer erro, qualquer deslize é um gol. Então, é essencial estar com esses três pontos muito bem pra poder sobressair no jogo e ser sempre bem visto, né? Ô, Mendes, a TV Galo acompanha sempre, né, as atividades aqui no CT. E nos clipes diários que a gente publica, a gente traz imagens de todos os atletas. E as suas participações nas atividades têm sido bastante elogiadas pela massa. A gente vê os comentários nas redes sociais, a galera curtindo. não só o trabalho da TV Galo, mas principalmente o trabalho dos atletas. E você tá se destacando ali com grandes defesas. Você tá com 21 anos, tem ainda um caminho a seguir, mas já imagina uma estreia no profissional do Atlético? Já visualizou isso? Como seria esse momento pra você? Ah, esse momento de estreia com a camisa do Atlético seria sensacional. Sempre sonhei com isso, né? Sou atleticano, então pra mim seria um sonho realizado. Mas sei que tem grandes goleiros, o Vitor, o Rafael que chegou aí, o Michael. Então, tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo de Deus. Lógico que trabalhando sempre, mas ali dentro de campo é quem for, vai jogar quem tiver melhor. A escolha do treinador. Então, o importante é trabalhar cada dia pra poder, ganhando espaço, ganhando a confiança da massa. E agradecer vocês também pelas imagens, né? Porque, pô, sensacional. Vocês fazendo essas imagens aí, é muito importante pra gente. Pra poder mostrar também um pouco do nosso dia a dia aí, que é pesado. Pra poder a massa conseguir acompanhar a gente de fora aí. E você falou em treinador, pra gente poder encerrar essa resenha. Fala um pouquinho do Sampaoli, né? O contato que você já teve com ele, como é que é a conversa, principalmente com vocês, goleiros. Então, é um cara muito inteligente. É um cara mais na dele mesmo. Tranquilo. Mas é um cara que gosta muito de usar o goleiro, né? Com os pés, principalmente, ali atrás, no apoio. E ele trabalha muito isso com a gente. É um cara que vai ajudar a gente a crescer a cada dia com isso aí. E tá super bem, né? A gente tá conseguindo conciliar aí os grupos. Ele tá observando bem com essa separação dos grupos. Ele tá observando bem junto com a comissão dele. E é isso aí. A gente tá conseguindo trabalhar bem com o que ele pede.